Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje venho-vos mostrar uma book haul de Mars. O primeiro livro que eu mandei vir foi do Inking Books e eu mando vir muitos livros do Inking Books, mas muitas vezes, como eles não têm muitos livros que me interessam, eu mando vir para depois voltar a trocar. E eu mandei vir este, do Paul Oster, que se chama O Caderno Vermargo. E eu normalmente esses livros, eu não os mostro aqui porque não são para mim. Mas quando este livro chegou cá à casa, tão pequenino, eu pensei assim, espera lá, nunca li nada do autor, vou dar uma oportunidade e vou ler. E eu simplesmente adorei este livro. Basicamente, o autor tinha um caderno vermelho, onde ia escrevendo coisas curiosas que lhe iam acontecendo, coincidências muito estranhas e então é espetacular, são tudo histórias verdadeiras, são muito pequeninas, eu adorei. Depois chegou cá à casa, enviado pelo marcador, um livro que eu não estava nada à espera, fica muito contente. Está a ser neste momento a minha leitura atual, chama-se A Felicidade é um Chá Contigo. E eu já tinha visto este livro e tinha gostado bastante da capa, mas não se deixe enganar muito pela capa, porque ele parece assim um bocado romance. Mas não é, não é. Eu já vou aqui. E para este livro, utilizei um marcador que até vos vou mostrar, que foi a Silveira de Phone Reader que me deu. É daqueles marcadores magnéticos e ela deu-me um pack de quatro muito fofo. Esta é a história de um senhor que tem uma revista de literatura em Espanha e ele vai para Espanha para fechar essa revista, porque as coisas economicamente não estão a correr muito bem. E lá vai encontrar cinco personagens, cinco mulheres que trabalham nessa revista e desaparece. E então nós vamos ver porque é que ele desapareceu, o que é que aconteceu. Devo dizer que é um livro muito diferente do que estou habituada, é um livro muito divertido, a autora tem um sentido de humor muito próprio. É daqueles livros que se lê super rápido, que uma pessoa está a ler e de repente diz que eu já vou aqui, já vou quase ano meio, porque é mesmo um ritmo muito rápido e eu estou a gostar. Está a ser uma surpresa bastante engraçada. Também fala um bocadinho naquele choque cultural entre Inglaterra e Espanha, entre os ingleses e os latinos. Então é muito, muito engraçado. Como vocês sabem, houve uma feira do livro no Porto, no pavilhão Rosa Mota e eu lá consegui comprar dois livros e não foi dois livros quaisquer, foram dois livros que eu queria muito, mesmo, muito, 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 muito. E estavam baratos. O primeiro foi A Mulher Comestível, da Margaret Atwood. Eu já vos tenho vindo a falar de outros livros nela aqui no canal e eu queria muito este livro. Ele custou-me 5€. Eu já o tinha visto na Feira de Livros do Porto a 5€. Não tinha comprado na altura. Esta é uma história muito fora do comum. É a história de uma rapariga que tem tudo na vida. Tem um namorado, tem um trabalho bom, tem tudo na vida, tudo muito bem encaminhado. Mas chega aquela altura em que ela, em princípio, se vai casar e constituir família e percebe que, se calhar, não é isso que está à procura, não é isso que ela quer. E depois, inconscientemente, ou não, não sei, isto é o que eu sei da história. Ela vai-se sabotando a ela própria. É um livro já antigo, ele é de 1969 e coincide mais ou menos com a altura da ascensão do feminismo na América. Portanto, eu estou muito curiosa com este livro. Para além disso, pelo que eu percebi, este era o motivo também pelo qual eu queria tanto este livro, A personagem principal tem uma relação estranha com a comida. Dei também o título, talvez, A Mulher Comestível. E foi por isso que eu achei que este livro podia ser mesmo interessante para mim. E depois, para acrescentar à minha coleção da Agatha Christie, um livro que eu queria imenso. Eu tinha visto uma edição da Tinta da China, que eu queria muito. Vou deixar aí a capa. É o Nassiria. E eu queria muito essa edição. Mas, como vocês sabem, eu procuro sempre os melhores preços dos livros. E o mínimo que eu tinha conseguido encontrar esse livro tinha sido 13€. Entretanto, o livro esgotou. E claro que eu me senti mal por não ter comprado. Mas fiz bem. Porque, nessa feira, eu encontrei-o, noutra edição, na coleção Vida e Aventura dos Livros do Brasil. Em vez de chamar Nassiria, chama-se Venham Dizer-me Como Vivem. Este foi o único livro da Agatha Christie que ela assinou com o nome do segundo marido. Portanto, Malawan. E, ah, estou super curiosa. A Joana já o leu. Foi ela que me comprou, na verdade. E ela já o leu. E disse que é muito interessante. É a visão dela sobre a Síria. O segundo marido dela era arqueólogo. E ela esteve lá. E decidiu escrever este livro porque muita gente lhe perguntava como é que tinha sido a sua experiência lá. Depois ganhei um livro no Goodreads que se chama Surviving Brain Damage After Assault. E, portanto, acho que este é um livro mais técnico. Vai ali para a minha estante dos livros de psicologia. Acho que pode ser bastante interessante. Portanto, vocês sabem, no Goodreads podem ganhar livros. Depois a Joana comprou-me pela net no OLX. Foi lá a buscar o livro O Segredo da Casa de Riverton, da Kate Morton. Desde que eu li O Último Adeus, da Kate Morton, que vou deixar aí a capa também, que eu fiquei obcecada pela escrita e pelos livros da autora. Quero ler muito mais. Portanto, tenho andado a tentar encontrar outros livros. E, portanto, este é da Porta Editora. E... Mais um. Ficaram cá à casa depois dois livros. Um de Alphaguara. E, a sério, oh meu Deus, este livro... A sério, só de olhar para a capa dele eu morro. Eu morro. É o Carta à Mulher do Meu Futuro, de Peter Gardos. E o que me chamou a atenção para este livro, número 1, a capa, que é absolutamente maravilhosa. Eu coleciono selos, portanto, esta capa chamou-me logo a atenção. E este é, sem dúvida, dos livros mais bonitos que eu tenho na minha gestante. Não tenho dúvidas nenhumas. Depois, é sobre a história de um sobrevivente num campo de concentração. Então, é uma pessoa que siga do campo de concentração. Depois escreveu a sua história. Gosto imenso de coisas relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, porque o meu próprio avô também foi sobrevivente de um campo de concentração na Alemanha. Portanto, este tipo de livros fascina-me sempre muito. Vai ser, a seguir ao livro que estou a ler neste momento, vai ser a minha próxima leitura, sem dúvida alguma. O autor é também realizador de cinema e adaptou o livro também para filme. Eu estou muito curiosa mesmo. E depois coloco a casa um livro que, a sério, este já é da Suma de Letras. Todos os livros desta chancela da Penguin são sempre super curados. Eu adoro. Este, neste caso, é o Disciclo. Minuto para apreciar também esta capa. Que, a sério, com este... Isto parece-me uma capa invernal, sabe? Uma coisa para se ler, assim, no inverno. E com este tempo, assim, melhor, dá-me vontade de ler. Parece que vai-me dar uma lufada de ar fresco. É um thriller e eu já me informei, já falei com algumas pessoas. E não é necessário ler o primeiro para se ler o segundo. Portanto, eu vou lê-lo de certeza absoluta. Este mês também mandámos ver livros do Awesome Books. O primeiro livro que eu mandei vir, vão achar estranho, mas ok. Chama-se The Magic of Bewitched Trivia. E Bewitched é uma série americana que eu acompanhei. Eu adoro, simplesmente, esta série. É das minhas séries favoritas. Ela é super antiga, mas eu gosto imenso de ver. Não sei porque tenho uma ligação com esta série muito estranha. E então comprei este livro, porque estava a 3€. Depois comprei The Jane Austen Cookbook, que é um livro de receitas de cozinha. Todas elas receitas que, de alguma forma, estejam relacionadas com a Jane Austen, quer porque eram receitas que ela gostava, porque eram receitas que apareciam nos livros dela, enfim. Não sei se repararam no meu último vídeo do projeto Book Lovers, que eu fiz uma bookshelf tour dos meus livros da Agatha Christie. Infelizmente, aquele de há bocado na Síria não aparece. E este também não. É mais um livro que vem, então, para a coleção. Eu vou deixar também um vídeo, caso vocês depois queiram dar uma pista de olhos. Mas, este livro chama-se Agatha Christie Official Centenary Celebration. Basicamente, foi um livro que saiu em 1990, quando a autora teria feito 100 anos. E eles lançaram, então, este livro. Teres imagens, factos curiosos. E uma coisa engraçada, eles fazem uma espécie de previsão para o futuro nos próximos anos. Então, chegam até 1999. E é engraçado ver o que é que eles achavam que poderia acontecer nos próximos anos relacionados com a Agatha Christie. Finalmente, também relacionado com um dos meus autores favoritos, que é o Charles Dickens, eu mandei vir este Charles Dickens and Friends, que nada mais é do que uma série de adaptações curtas e rápidas de algumas das obras dele. Neste caso, Great Expectations, Oliver Twist, A Christmas Carol, David Copperfield e A Tale of Two Cities. Portanto, eu achei que era muito engraçado ter na minha coleção, também, dos livros do Otto. Os últimos dois livros que comprei, não são livros para mim, isto são obras de arte, sem dúvida alguma. E eu comprei-os no Porto, eles custaram 2€ cada um. E a sério, 2€, ok. E havia lá outros, mas eu acabei por comprar só os meus 2 favoritos dos Clávia, porque também não posso estar sempre a comprar livros, só porque são bonitos. E eu comprei, basicamente. São 2 livros da Ciclo de Leitores, este é A Lugata Borralheira, a história de Charles Perrault, não sei, mas as ilustrações são da Isabelle Forestier e que capa maravilhosa, que ilustrações lindas. Vou deixar aí mais detalhes das ilustrações. Eu esqueci-me de dizer, isto parece ser uma coleção de livros infantis, onde foram convidados vários artistas para fazer as ilustrações. Estes são os da Gata Borralheira e depois tenho aqui os da Branca de Neve. Oh, meu Deus, a sério! Este da Branca de Neve, então, é qualquer coisa. Vou deixar aí também ao lado para vocês verem. Estou completamente apaixonada por estes livros. E pronto, foram estes livrinhos que chegaram cá à casa no mês de Março. Espero que tenham gostado. Como sempre, peço-vos para aí nos comentários me tentarem convencer a ler algum deles primeiro, não sei, ou digam-me se já leram algum deles. Ficaram curiosos com alguns outros. E já agora, escrevam aí também, se algum de vocês já viu esta série do Cosei com a Feiticeira e se gostavam. Porque eu sinto que sou assim um bocado diferente das outras pessoas por gostarem dessa série. mas, claro, até então nós vemos no próximo vídeo. Tchau!